O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. Os alunos, o ano passado, estavam em pandemia. Então foi feito... Então foi feito... Está sabendo o que acontece lá na PAI, não é verdade, gente? Então fique aí porque o assunto é bem gostoso, bem interessante e eu tenho certeza que vocês irão gostar, ok? Eu vou para o comercial e volto já já com a minha entrevistada também do dia, que é a Eliana Soares Cerce. Ela que é a diretora da PAI. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicrede Poupança premiada Cicrede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Olá pessoal, já de volta Já esperando aí nossa entrevista Eu preciso mandar um beijo Um abraço Para uma pessoa muito especial Que está aí acompanhando o programa da Tamires Lá de Itapejara do Oeste Lindaura Batista da Silva Rua José Bonifácio Um beijo para a senhora Que Deus abençoe E muito obrigada por acompanhar o meu programa sempre, né? Ela disse que ela não perde um programa Então, beijão para vocês todos aí De Itapejara do Oeste E continue assistindo a gente E pode mandar perguntas também Pedir profissionais no programa Que vocês gostariam que viessem no programa Fique bem à vontade, tá? Agora nós vamos então conversar com a nossa entrevistada de hoje Porque nós temos assuntos importantes a tratar Tudo bem contigo? Tudo, Juleia Que bom te ver de novo Pois é É muito bom É muito bom estar aqui com você E sempre que a Eliana vem no programa, né? Lá da PAI Ela vem trazer novidades Sempre isso é muito importante Mas Nós queremos Falar no dia de hoje, né? Das cadeiras Até quando a Eliana Foi a Eliana que veio no programa, né? Daí eu falei assim Mas essas cadeiras De rodas adaptadas Vocês vão começar agora? Para fazer a campanha? Não, Tamires Já a gente faz E deu muito certo E como que é tudo isso, hein? Então, Tamires Essa campanha já acontece desde 2018 Tá? É uma campanha assim Que eu acho que é Esse é um foco direto para o aluno Para aquela criança que tem uma deficiência física neuromotora E surgiu muito essa Porque o que nós, enquanto entidade Poderíamos estar proporcionando Para essa criança Que além da deficiência intelectual Tem a deficiência física Então surgiu Uma campanha Para adquirir essas cadeiras Para essas crianças Que tem a deficiência física Isso é muito importante E como que funciona isso? Olha Quando a gente iniciou Eu pensei assim Junto com as fisioterapeutas O que que nós poderíamos Estar fazendo De qualidade de vida Para essas crianças Que não anda Que muitas vezes Não segura o tronco Muitas vezes Não segura o pescoço Consegue se alimentar sozinha Não consegue se alimentar sozinha Então não anda Não fala Na sua grande maioria Aí o que que nós pensamos? Conforto Né? Eu acho que o conforto É básico Para eles E começamos a pesquisar Algumas Alguns sofás Alguns colchões Alguns Onde surgiu a cadeira Uma cadeira de roda Onde ele pudesse Ir para a escola Com ela E retornar para casa Tá? Então essa cadeira É dele Ele vai usar Ela na escola Como ele usa Lá em casa Por isso que tinha que ser Algo muito confortável Porque é onde ele fica Mais tempo E essa cadeira Ela É adaptada Por exemplo É tirada as medidas dele Ah Mais confortável A fisioterapeuta Ela tira as medidas Dele aqui Se precisa De alguma adaptação Porque teve criança Que utiliza sonda Então vem uma adaptação Para pendurar A questão da alimentação Tá? Ela se alimenta por sonda Então tem que ter Também um suporte Para pendurar A alimentação Então Aí que vai Para a fábrica Em São Paulo Já vai com essas medidas Com as fotos Da criança Se ela tem Alguma deformidade Na foto Os profissionais Lá dessa empresa Eles visualizam Para poder fazer De acordo Com essa criança Entendi Tá? Então Inicia um trabalho Aqui de medidas Passa pra lá Tá? Aí Onde eles fazem Todo De acordo Com aquela criança Não é assim Ah Essa cadeira Eu vou utilizar De manhã com o José E a tarde com a Maria Não É só dela É a medida dela Tá? Se ela precisa De uma adaptação De uma mesa Para atividades escolares É colocado também Se ela precisa De algo que segure O pescoço Vem também Se precisar O tronco Vem com as faixas Você entendeu? Então Tudo é para o conforto dela Entendi E isso Foi acontecendo assim Hoje Nós já conseguimos Doze Não é uma cadeira barata Isso que a gente Quer perguntar Porque a Na verdade Eu peguei uma empresa Tinha mais carona Ela mais ou menos Está no meio No meio disso Porque eles me justificam O preço Que é Em torno de nove mil reais Porque vem as peças Da Alemanha Vem de fora do país Então Custa nove mil Uma cadeira Nove mil Então Umas Aqueles que precisam De mais adaptação Na cadeira É mais caro As que precisam De menos adaptações É mais barato Mas não é muito barato Não, né? Não tem muita diferença Não tem muita diferença Não Mas Assim É É uma forma De você De dar conforto Qualidade de vida Para essas crianças Entendeu? Até para os adultos Teve Tem alguns adultos Que agora Até Eu até Me emocionei Outro dia Que Fazendo As cadeiras Entregando as cadeiras Adaptadas Tinha uma Que não precisava De tanta adaptação Então não era Uma cadeira Assim Tão Cara Tá Era em torno Acho que era Seis ou sete mil reais Era uns dois mil Porque ela segurava Até o tronco Porém O material Da cadeira Que ela tinha Era muito inferior Era fino Não tinha Não tinha conforto Nenhum Sabe E ela ficou sabendo Que ia E ela estava na lista E ela começou A cobrar Cobrar E a minha E a minha E a gente Sempre dando ênfase Nos outros Nos outros Nos menorzinhos E ela já tem Trinta anos É isso Aí tá Falei Não De tanto Fiz o treino Pelo amor de Deus Eu não lento mais Cada vez que eu passo Na frente Ela me cobra E a minha E a minha Eles não esquecem Não Aí eu falei assim Então tá Daí chamei a diretoria Nós conversamos Olha Então vamos comprar Da Cris agora Vamos fazer a campanha Para a Cris Fez a campanha da Cris Nossa Quando ela viu ela Nos vídeos Nossa Ela estava feliz da vida E no dia Que chegou Essa cadeira dela A sala dela Fica de frente Com a garagem E o cara Entrou com a caminhonete E ela viu a cadeira Lá em cima Meninas Ela deu um grito Lá dentro da sala De felicidade Querida E as amigas Gritaram junto Né Pra Junto com a amiga Fazer uma festa Fazer uma festa A felicidade Aí tá E coloca ela Sabe Sentada em cima da cadeira Ela tava toda faceira E a fisioterapeuta Em pé assim na frente Conversando com o cara Da cadeira Ela falou assim Olha Olhando Mas então Será que Essa cadeira Vai passar na porta Da casa dela Aqui passa Menina Ela interrompeu a conversa Se não passar A mãe pega ela no colo Põe ela lá dentro Fecha a cadeira Coloca a cadeira Dentro da sala E põe ela na cadeira Ela tava com tanto medo De levar a cadeira embora Que ela já deu jeito Sabe Então eu falo assim Ó Às vezes Você se valoriza Você valoriza tanto O O mais caro Vamos A campanha mais Demorada E tal Mas Vamos Enquanto que a outra ali Tá tão Esperando tanto Com tanta ansiedade Né E até Eu ter No dia me emocionei O fisioterapeuta se emocionou Até o cara Que foi levar a cadeira Ele falou assim Porque ela chorou Sabe Na hora da entrega Da cadeira Chorou De emoção Na hora que a mãe dela Chegou pra entrega Então Esse é o maior motivo É você Dar uma qualidade De vida pra eles Porque a cadeira Ela faz parte Do corpo Né Então Tem que ser algo Confortável Bom Já falamos Das cadeiras adaptadas Né A importância Delas Pras crianças Lá na PAI Com as deficiências Né Crianças especiais Então É muito importante Agora Nós vamos falar A respeito Dos atletas Né Eles irão Participar Né Eles participarão Das olimpíadas Nacionais As crianças Lá da PAI Quantas crianças Irão Olha Vão ser Cinco atletas Cinco atletas Cinco atletas Na verdade Vai Vai ser Cinco São três De Moarama E dois Um de Alto Piquiri E outro de De Porã Por que Eu tô contando Deles Porque eles fazem parte Do conselho De Moarama Então São 14 A PAI Da nossa região Que fazem parte Do conselho De Moarama E quando é uma Olimpíada É quem mais se destaca Né É uma Olimpíada Nacional Primeiro acontece A regional Que é entre as 14 Depois vai pro estadual Que aconteceu Dia 23 de agosto Lá em Foz do Iguaçu Foi uma semana De Olimpíada Que daí Todas as APAIs Do estado Quem ficou no regional No primeiro lugar Vai pro estadual E no estadual Quem ficou em primeiro Vai pro nacional Que vai ser em Aracaju Sergipe Agora por que lá? Porque É a cidade Que 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 vai sediar Por exemplo Ela oferece a cidade Vamos supor Que eu quisesse Fazer a Olimpíada Estadual Aqui em Moarama Então eu Vou e peço Pra federação estadual Que eu quero Que faça aqui Certo? Mas não quero Nível nacional Ainda O Brasil inteiro As rapazes O Brasil inteiro Imagina dando trabalho Que não vai dar Ainda os meninos Falam assim Ai Lênia Um dia eu quero Que seja aqui Vocês não sabem O que é trabalho Porque envolve hotéis Pegar tudo prontinho É fácil É gostoso É você vê Você tem que movimentar É hotel Pra todos os participantes Né? Então tem que ter Um É uma cidade Que tem que ter Bastante hotel Porque são as delegações Do Brasil inteiro Aqui De Moarama E aqui Nossa região Vão Vão em oito pessoas Que são cinco alunos Mais três professor Só que tem As delegações De outros lugares Que é muito maior E é tudo ligado Ao esporte Tudo ligado Ao esporte Futebol Lá aqui É a futebol Nós só não vamos levar O Golf 7 Mas a gente já levou Pro estadual Que os nossos alunos O meu aluno ficou Em primeiro lugar No Golf 7 Que benção Tem o atletismo Que é Salto à distância Lançamento de pelotas Lançamento de dardo Né? É tudo nessas modalidades Do atletismo Agora Como que transcorre Todo essa O deslocamento Da equipe É Estamos Todo a vapor Né? A gente quer A federação Vai bancar A viagem Né? E na inscrição A federação Também vai pagar Que daí Que envolve Alimentação É Hospedagem Né? E nós Lógico A gente sempre Entra com alguma coisa A gente tem que Levantar algum dinheiro Pra que eles possam Fazer coisas diferentes Lá Em Aracaju Né? Ir pra feiras Ir pra shopping Isso é vocês também É a PAI também Que tem que providenciar O dinheirinho extra Sim, sim Desta vez A federação Vai bancar o ônibus Que vai sair daqui De Moarama Tá Então os de Foz De Iguaçu E Cascavel Vão pra PAI de Moarama No dia Pra poder ir pra Curitiba Aí daqui Vai sair o ônibus Que vai Passar em Laranjeiras do Sul Ubiratã Guarapuava E Irati ainda Até chegar Em Curitiba Então vai arrecadando Né? Mas muitas vezes Principalmente em festivais É a PAI A própria PAI Que leva Até a cidade Onde vai pegar O recurso próprio Sim E dessa vez Não Graças a Deus A federação Vai bancar Ótimo E de Curitiba Pra frente Avião Nossa Isso é muito importante Paro pra pensar A alegria Dessas crianças Que vão viajar De avião Até de ônibus Né? Pra muitos É interessante Sim E avião Muitos deles nem Não sabem nem O que é Entrar dentro De um avião Pra eles Tudo é festa Né? Daí Aí vai poder contar Pra família inteira Pros vizinhos Que andou de avião Né? Eles vão ter Muitas histórias Pra contar Né, gente Muitas Hoje a PAI Ela está com Quantos alunos? 327 matriculados Quantos professores? Professores 41 Meu Tempo integral Não, não A escola Nisse Braga Que faz parte Da educação Porque a PAI É uma entidade Não governamental Tá? Que atende Nas áreas Da educação Hoje a PAI De Moarama Ela é A PAI De Moarama A escola Nesse Braga Que é mantida Pela PAI Ela é autorizada Credenciada e credenciada Como escola Só que a PAI Não tem só educação A PAI Ela tem saúde Com equipe técnica Completa É... Uma equipe Multiprofissional Completa Área da assistência Né? Tem o esporte Não é a educação física O esporte E a cultura Que é a arte Ela é um Um projeto Complementar Tá? Nada a ver Com a educação Sim É... Porque eles já Todos eles Têm a aula de educação Física e de arte Mas É... A título de Competições Eles são projetos Separados Tá? Esse ano Nós vamos ter o festival Regional Casca 14 e a PAI No Centro Cultural No dia 27 Às 19 horas Que vai disputar O primeiro lugar Pra ir pro estadual Que ainda não tem Cidade É... Certa Certa Quem ganhar no estadual Vai pro nacional Tá? No nacional O festival Os nossos alunos Os nossos Dançarinos Já ficaram Em segundo lugar Em Manaus Né? E já foram Pra Recife também Agora A Olimpíada Que é a primeira vez Que eles vão Eu fico Tá imaginando A alegria Sim Então tá todo O festival também Como eles já estão Em ritmo De competição Né? Eles Quando começa A surgir Em internet Os burburins Né? Das apais De festival Então os estados Já ficam Preocupados Com o Arama Você entendeu? Porque é a segunda vez Que já tem Uma pontuação Muito grande Tanto que eles foram No último festival Maior festival De Joinville Eles foram Se apresentar Eles foram convidados Ai que bacana Eles se apresentaram Em três palcos Lá em Joinville Eles se esforçam Pra dar um bom resultado Muito, muito, muito É muito rigoroso Tamires É Porque existe Um regimento Existe Por exemplo Eles tem que ensaiar De uma forma Que na hora Eles façam Sozinho A professora Que é a coreógrafa Elas não Ela não pode Estar na visão No campo de visão Deles Que perde ponto Você entendeu? Quando eu falo assim Às vezes Eu até comparo Né? Quando a gente Levava os filhos Da gente Que via uma apresentação A gente via Que o professor Ficava na frente Fazendo mímica E os nossos Filhos Ficou piano Não é E os nossos alunos Não Com toda a deficiência Intelectual Eles treinam Eles Ó, pra você ter uma ideia Em Joinville Tinha palco Eles se apresentaram Lá em Joinville Em três palcos Diferentes O palco Era minúsculo Eles terem que se adaptar A dança deles Naquele espaçozinho Pequenininho Dentro do shopping Então Eles são muito profissionais E eles sabem Que tudo pode perder Ponto Então a dedicação É muito grande A responsabilidade Que eles têm Eles querem ganhar Agora no caso Eles foram convidados Pra participar É, em Joinville Foi um convite Por ter ganhado Em Manaus E daí Quem que Banca as despesas Das crianças Então Como Eles estavam representando O Paraná A federação do Paraná Banco Se fosse Nós não poderíamos ir Pra gente encerrar Então tá Nós vamos ter O festival regional Também né Sim No dia 27 de outubro 27 de outubro Gente Às 19 horas Lá no Centro Cultural No Centro Cultural Então Fique bem à vontade Faça o convite Pro povo lá Prestigiar Paga Tem ingresso É gratuito Vai ser no Centro Cultural Vai estar As 13 Apais 14 Eu não digo São 14 que faz parte Porém Não foram todas Que vão participar Do festival De palco Elas participaram De artes plásticas Ou artes visuais Ou artesanato Porém No festival de palco Mais 12 apais Estarão Competindo Em dança Música Arte cênica E dança folclórica Isso vai ser Que horário? Nós pretendemos Iniciar às 19 horas Para dar tempo De acontecer Todas as apresentações 19 horas Dia 27 de outubro 27 do 10 Então gente Anote aí também Porque vai ser Bastante interessante Eu vou te deixar A vontade aí Para concluir Nosso bate-fato Adorei te receber Também fiquei muito feliz Tá Eu queria assim Agradecer Hoje falando Sobre a campanha Das cadeiras de rodas adaptadas Eu queria agradecer Muito As pessoas Que colaboraram Independente do valor Eu queria agradecer Muito Muito Mesmo Os empresários Que também Fizeram grande diferença Nessas 12 cadeiras Que a gente Entregou já Para esses alunos Então A gente vai Continuar Com essa campanha Das cadeiras Porque ainda Falta algumas Para poder Serem adquiridas Mas Eu fico Muito feliz Quando Eu posso Chegar aqui E agradecer Essa população De Morama Que é muito Solidária Que Que nunca Que nunca Me falou Não Seja Para a cadeira De roda Adaptada Ou seja Durante As ligações Da central De doações Do telemarketing Que de uma Que de uma forma Ou de outra Continua ajudando A Pai Desenvolver Todos os projetos Que ela Precisa Porque não é à toa Que a Pai De Morama Ela é considerada Uma referência No estado do Paraná E a qualidade É o nosso Foco de trabalho É o nosso Objetivo maior E é graças A população De Morama Que a gente Consegue fazer Tudo Que a gente quer Verdade É Se as crianças Têm um pouco De conforto Porque vem aí Do amor E do carinho Dos empresários Dos empresários Dessas pessoas Queridas Que estão aí Sempre estendendo A mão Para a Pai Isso que é O importante Muito Que Deus te abençoe Grandemente Muito obrigada Por ter vindo No programa Amém Foi muito bom Assim vocês ficarem Sabendo um pouquinho Mais da Pai O que vai Acontecer ainda Este ano Muito obrigada Que Deus te abençoe Amém Eu vou para o comercial Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Se crede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Seja uma dela Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse Que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma dela Rosé Mude o mundo inteiro Hoje eu estou aqui Na Casa Matos E quero falar pra você Do festival de cortinas Que está acontecendo Aqui na nossa loja São cortinas de voal Tecido misto De linho Pra colocarem Na sua casa Naquela janela Que está tendo Muita claridade do sol Muita luminosidade E mesmo nas portas De vidro Que também vão te dar Um pouco mais De privacidade Colocando uma cortina Da Casa Matos As nossas cortinas Já estão prontas São essas cortinas Com ilhós Que você coloca Na sua casa Fácil de manusear A manutenção É muito prática Esta cortina Que é de blackout Com ilhós Ela impede Completamente A claridade do sol Ideal pra você Colocar no seu quarto Ou na sua sala De TV A Casa Matos Tem aquela cortina Pronta pra você Chegar e levar Mas se você Precisa De uma cortina Com uma medida Específica Pra colocar No seu ambiente Na sua janela Ou na sua porta De vidro Você vem até A nossa loja E solicite O seu orçamento Eu ia avisar a Sandra Eu ia avisar a Sandra Mas esqueci Eu saí tão correndo Eu nem pensei Esqueci De verdade Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei de manhã Eu lembrei Eu lembrei de manhã Esse programa Deve ir pro ar Esse programa Deve ir pro ar Acho que dia 19 e 20 Hoje nós estamos recebendo A doutora Mariana Gasperin Ela é médico Gastroenterologista Ela é especialista Em transplante De fígado Integrante Da equipe estadual De transplantes Da regional De Maringá Ela é professora Do curso De medicina Da Unipar Atua na clínica Médico Setembro É o mês De conscientização Da doação De órgãos O Paraná É referência No número De notificações E transplantes Realizados No ano passado Foram 1.257 Notificações E 412 Transplantes No estado Do Paraná Apesar Do destaque No cenário Nacional Esses índices São muito baixos De acordo Com o sistema Estadual De transplante Há hoje 2.891 Mil Pessoas Na lista De espera É muito Né gente Em contrapartida Muitas doações Não se concretizam Pela falta De informação Sobre o tema Neste mês Neste mês Que o assunto Ganha destaque É importante Conscientizar A população Sobre a importância De manifestar O desejo Em ser um doador Ainda em vida Os seus familiares É um assunto Bastante interessante E que é bom A gente sempre Estar falando Né? É a conscientização Muitas pessoas Falam assim Ai Eu não quero Que mexa No corpo Porque Vai ficar Deformado Ou coisa parecida Vai Vai estar lá Na hora Do velório Estão velando O corpo Do meu marido Do meu filho Da minha mãe Da minha avó Está faltando Um olho Está faltando Né? Pele Ou alguma coisa Parecida Nós vamos falar Com a doutora Então Sobre muitas coisas Boa noite Doutora Boa noite Tamir Tudo bem? Eu muito bem Muito obrigada Por ter vindo Obrigada Por essa oportunidade Incrível De estar podendo Falar desse assunto Que é tão caro Que eu Sou apaixonada Desde o início Da formação Como médica Eu sempre falo assim Desde sempre Desde sempre Já nasceu assim Né? Com esse desejo De ajudar as pessoas Bete Um beijo grande Para você Que Deus te abençoe E é uma honra Para mim Estar recebendo A sua filha Aqui no estúdio Do programa Da Tamiris No dia de hoje Por que que as pessoas Têm tanto medo De doar? Né? Se falece alguém Mesmo até em vida Eu acho A pessoa fala assim Ah, quando eu morrer Porque é bem assim Não é? Às vezes Está naquela rodinha De amigos Está num jantar Num almoço Ah, gente Se eu morrer Pode doar Tudo que tem de bom Em mim E eu falo isso Porque eu já ouvi Muito isso Pode doar Tudo que puder Dente, olho Tudo Até meus cílios Se puder doar Pode doar E às vezes Acontece Um integrante Daquela reunião Daquela família Falecer E não se doa nada Por que que é tão difícil? É, assim Tem vários pontos aí Então quando a gente Fala de doação E de conscientização A gente está realmente Querendo abordar A doação pós-morte Encefálica Sim, sim Então existem duas formas De doação Doação em vida Né? Em que algum familiar Doa para um familiar próximo Né? Alguns dos órgãos Que são passíveis De doação em vida Que é fígado Rim e pulmão Basicamente E a doação pós-morte Encefálica Que abrange muitos Mais órgãos Então pâncreas Coração O pulmão mesmo Intestino Aí os rins Fígado Né? O pulmão Córnea Até tecido ósseo Tecido de pele Qual que é Assim Acho que Tem duas coisas Que são fundamentais Primeiro É o medo Que a pessoa tem De não estar morta De verdade Ah, isso É verdade Isso é o medo Né? Continuar os órgãos E estar vivo ainda E estar vivo ainda E aí Como que você consegue Muitas vezes Explicar E a pessoa Ter a compreensão De que Apesar de que O coração Está batendo E que aquela pessoa Tem movimento respiratório Aquilo tudo É mantido Por aparelhos Porque na verdade O sistema nervoso central Né? Já morreu E não existe Mais ninguém ali Né? Parou aqui Parou tudo Parou tudo Então a gente Mantém o coração Batendo Tudo funcionando Os órgãos Ali o corpo Por um período Determinado A gente não consegue Manter isso Por muito tempo As custas De medicamentos De aparelhos De auxílio Médico mesmo Então o primeiro Dos grandes medos É esse É o de não Estar realmente Morto Então assim Existe um mito Em relação a isso E é difícil A gente falar de morte É difícil A gente pensar Em nós falecermos Ou alguém próximo A nós Vira a falecer Isso é muito doloroso Para a gente pensar E falar sobre isso Isso é um ponto Né? E o segundo ponto Importante É que Será que não vão tentar Me matar Para eu poder doar? Né? O que pouca gente sabe É que na verdade O processo todo De doação De notificação De morte encefálica Ele é um processo Assim Extremamente sério Extremamente zeloso E que tem normas Que são regidas Regidas internacionalmente E regidas Pela nossa legislação Então assim Não existe possibilidade De a pessoa notificada A pessoa ali Que foi avaliada E que foi diagnosticada Como morte encefálica Não esteja realmente É... Morta Não existe essa possibilidade Então passa por avaliação De mais de dois médicos Por realização de exame Que comprove Né? Então não existe Essa possibilidade Mas é um temor É um medo Né? Então entra Entra de muito Da questão cultural mesmo Né? É difícil a gente Falar de morte É fácil falar de vida E às vezes Na hora da brincadeira Que fala, né? Pode doar tudo Né? Só que na hora H É difícil É como você falou É difícil É difícil É difícil E é difícil porque assim É... Dentro do sofrimento Daquela família Daquela dor Daquela perda Quer dizer Mal eu fiquei sabendo Que é Meu filho Ou que o meu irmão Ou que meu pai Ou que minha mãe Ou que meu marido Faleceu Mal eu estou sabendo disso Se você vem falar comigo De doação de órgãos Assim, né? É... É muito doloroso Para a família também Por isso que assim A família que ela É... Se desprende disso tudo E consegue, né? Dentro de toda aquela dor Reverter isso para o bem Para salvar Uma Duas Às vezes oito pessoas Oito vidas E eu sempre gosto De colocar assim Quando eu falo Com os alunos E até com os colegas Com os amigos, né? Eu falo assim Você não salva uma vida Não é assim Eu posso doar oito órgãos Salva oito pessoas Não Salva muito mais Porque assim A gente quando tem Alguém da família doente A família inteira Para de viver junto É verdade Então assim É muito difícil É... Todo mundo já teve Alguém da família doente Ou com um tumor Com alguma doença grave, né? Como é difícil assim A gente ter alguém Que a gente ama Sofrendo Internando Com risco o tempo todo De vida, né? Às vezes a gente sofre mais Que a pessoa Sofre mais Então ali Junto com aquela vida Que você salva Que aquele coração Por exemplo, salva Você salva os pais Irmãos Marido Esposa Filhos Né? Salva toda aquela família Junto Aquele conjunto familiar Então assim A gente tem aquela A frase clássica Uma vida salva oito Né? Que são oito órgãos Que são doados Tirando os tecidos Ainda, né? Eu falo que salva muito mais Quantas pessoas Que são salvas juntas Naquela família Daquela pessoa Que recebeu aquele órgão Né? Verdade Então é... Eu vejo assim Que na verdade Não é Não é um mundo Que você salva São os mundos De todas aquelas pessoas De cada família De cada receptor Que vai ser Beneficiado pela doação Mas não é fácil Para a família do doador também Verdade É... Aqui nós vamos Conversar Que vai ser um papo reto E aberto Eu e a Mariana Por quê? Porque eu tive uma filha Que foi transplantada E que veio A falecer Por quê? Porque houve muitas situações Né? Agora Tem pessoas Que ela transplanta Que ela vive muito bem E muito tempo Mas houve situações Agora O que eu acho interessante Assim Eu vou falar tudo assim O que eu vivi Em cima disso Quando a pessoa falece Já tem pessoas Que vai conversar Com os pais A respeito da situação E também já pergunta Você não quer Né? Você autoriza a gente Doar os órgãos Da sua filha? Né? E... O que der para aproveitar Vamos aproveitar Vamos salvar vidas Porque quando Ela morando em Cascavel Daí o que aconteceu Era quase 11 horas da noite O hospital lá de Curitiba Liga Que ela em 6 horas Ela tinha que estar No máximo em Curitiba Porque ia chegar Um órgão para ela Né? Ali você Está totalmente Despreparado para tudo Daí corre um para cá E corre para lá O que vai achando Vai jogando dentro do carro Não coloca nem mala, né? Gente, eu estou falando O que aconteceu, viu? O que vai encontrando Vai jogando dentro do carro Nada de mala A mala vai vazia depois Porque depois tem que Pôr dentro dela E é uma corrida Contra o tempo Exatamente Não é isso? Então como que é o processo, né? Então tem lá um diagnóstico De morte encefálica Por exemplo Vamos dizer em Londrina Né? Existe uma comissão Dentro do hospital Que vai Uma vez que foi notificado Que tem um potencial A potencial morte encefálica Que viu que não tem reflexo Que está em coma Não responsivo Aquele paciente Eles começam o processo todo Então passa pelo exame clínico Primeiro exame Segundo exame Faz exame complementar Fechou o diagnóstico Eles vão fazer uma entrevista Com a família Para dar o diagnóstico E levantar a possibilidade Se a família quer ou não Tem o intuito ou não De doar Eventualmente esclarece dúvidas Explica como que é o processo Tudo mais Porque ali os pais São cheios de dúvidas Além do sofrimento Ainda muitas dúvidas É assim Porque é uma coisa Muito técnica assim Não é uma coisa Que a gente fala Tão abertamente Que é tão cultural Nosso ainda Sim Tiradas as dúvidas A família opta por doar Ou não A partir dali Eles já têm as validações Então depende Por exemplo Lá da idade Que aquele paciente faleceu Se tinha algum problema De saúde Se não tinha Então alguns órgãos Que dariam para a gente Utilizar outros que não E isso é definido E aí os órgãos São distribuídos na fila Então por exemplo Eu tenho lá um doador Que ele pode ser Um paciente particular Sim Que ele estava internado No hospital privado Ele vai para a lista A mesma lista de todas Eu tenho um paciente Que é um receptor Que ele tem um plano de saúde Ele entra na mesma fila E ele vai ser posicionado Na fila Por ordem de gravidade Com o paciente Que é do setor público E do privado A fila é única Então assim É uma coisa Que é importante de saber Muita gente tem dúvidas Se assim Ah o paciente Que é particular Ele tem convênio Plano de saúde Se ele tem alguma prioridade Sou paciente do SUS Não Todos estão na mesma fila E a prioridade é dada Pela gravidade do paciente Né Então saiu lá Foi cadastrado Eles veem Ah o primeiro paciente Da lista que é compatível Com aquele órgão É O paciente Fulano Seu pau Seu José Seu José mora em Curitiba Ele vai transplantar em Curitiba Que é o centro dele Aí nesse meio de tempo Eles tem que organizar Uma logística Para a equipe E fazer a cirurgia de captação No meio de tempo Do prazo que a família deu Para a entrega do corpo Porque isso é importante Então assim Tem família que às vezes Ela é muito flexível Com o tempo Não Pode usar o tempo Que precisar Tá ok Tem família que não Não Eu preciso Quero fazer o enterro Hoje à noite Por exemplo O velório Quero começar hoje à noite Então O tempo às vezes É mais curto ainda E a partir dali Que você começa a cirurgia Cada órgão Ele tem um tempo Ele tem um tempo Ele tem um tempo muito específico De Da hora que eu Faço o clamp Na cirurgia Até a hora que eu implanto Mesmo no meu receptor Efetivamente E esse implante Ele não acontece Na mesma cidade Da captação A captação é onde O doador está E o implante É no centro De transplante Que o paciente É cadastrado Como a minha filha De Cascavera Está cadastrada Em Curitiba Em Curitiba Então assim Isso é aquela coisa Então assim Olha Saiu o órgão Agora a gente Tem que estar aqui Em até 6 horas Até porque Quando chega O paciente pode estar Com uma infecção de urina Pode estar com uma pneumonia Pode estar com covid Agora Aconteceu muito A gente perdeu muito doador E assim Muito receptor Não poder transplantar Por conta do covid Depois que surgiu Nessa doença nova Não deu pra aproveitar nada Em dois anos e pouco Diminuiu muito Falar que não deu pra aproveitar nada Até Mas diminuiu assim Absurdamente Foi assim Foi muito triste O transplante assim Regrediu anos Nesses anos de pandemia E foi assim Foi muito triste Muito difícil Perdemos muitos pacientes Muitos E aí Você tem isso Você tem que preparar o paciente E tem aquele tempo mínimo ali Que você tem pra conseguir Organizar a logística O órgão chegar E o paciente está pronto já Pronto pra já ser anestesiado Se for por exemplo Coração pulmão O paciente tem que estar anestesiado Quando você está deslocando Com o órgão já Porque o tempo de isquemia Ainda é mais curto Que é esse tempo de viabilidade Do órgão A partir da hora Que a gente tira Efetivamente Então é assim Realmente é uma loucura Imagino Agora Doutora Qual o órgão Que dura mais tempo Pra ser transplantado Tirou lá do Sr. José Vamos imaginar Olha os Jusés aí Tá Perdoe a gente A gente está usando Só assim pra Tirou lá o coração Do Sr. José Ou coisa assim Quanto tempo Ele tem pra chegar Lá de Cascavel Pra chegar a Curitiba Dos órgãos É tudo igual Ou não Tem hora que fica Mais tempo É assim O mais sensível É o coração O coração é mais sensível Mais rapidamente A gente tem que fazer Ali o processo todo Idealmente a gente Eu achava que ele Ficava mais tempo Tadinho O coração é o mais sensível Daí ele já não está batendo Ele está apanhando Tadinho A gente tenta ali No ideal de 4 horas O coração Até 6 horas O pulmão O fígado e o pâncreas Até 12 horas Aí dos órgãos sólidos O rim Que é o mais resistente O pâncreas até 12 horas Até 12 É Até 12 horas Só que o pâncreas A gente ainda tem Uma coisinha aqui Assim Porque ele é muito Delicatinho Muito E ele assim Tem que ser O pâncreas tem que ser Muito bom Pra você fazer o transplante Tem muita chance De dar errado Ele é um transplante Bem delicado Ainda mais porque A maioria das vezes A gente não faz o pâncreas isolado Faz o pâncreas e o rim E aí do pâncreas Tem uma peculiaridade Então o fígado Por exemplo Fígado, coração, pulmão Quando a gente vai captar A gente já sabe pra quem vai Né O pâncreas e o rim Eles têm uma compatibilidade Que é um pouquinho mais difícil Então a gente faz Umas provas depois Cruzadas Tudo antes de Realmente efetivar o transplante Entendi Principalmente por conta Do rim que vai junto Que o rim Ele causa muita rejeição É um dos órgãos Que mais causa rejeição É o rim É o rim E passam por processamento Antes de você efetivamente Implantar Mas dos órgãos sólidos O rim é quem resiste Um pouquinho mais A gente tenta fazer no ideal Até 24 horas Mas a gente sabe Que resiste até 48 O resultado não é tão satisfatório Então Idealmente até 24 horas De isquemia Que a gente coloca Estamos falando sobre Transplante Doação Doação de órgãos Né E agora E agora vamos saber Até que idade Pode se doar um órgão Acho que deve ter Eu nunca fiz essa pergunta Tantas pessoas Que eu já entrevistei A respeito do assunto E daí doutora É assim Não existe um número mágico Né De limite Sim O que a gente sabe Por exemplo Esses órgãos que são mais sensíveis Ali Então pâncreas Coração Pulmão Os doadores Em geral A gente valida Órgãos de doadores Mais jovens Né Mas já A gente já Transplantou Órgão de mais de 80 anos Sério? De paciente idoso E que foi Foi bem Assim Olha que benção Saiu bem Então a gente avalia Muito o contexto geral Então por exemplo Ah tudo bem É um doador de 70 anos Mas nunca bebeu Não tinha nenhum problema De saúde Nunca fumou Nunca fumou Exercício físico Boa alimentação Não tinha nenhuma sorologia Positiva Nada Né Era eutrófico Não era obeso Nem desnutrido Né Então assim Isso tudo a gente leva Em consideração Às vezes você pega Um doador idoso Que o fígado é melhor Do que o fígado de jovem Ah e viu Que tem vida boêmia Viu Pra quem bebe muito Misericórdia Gente Você pensa Ah mas Eu conheço uma pessoa Uma vizinha minha Que ela tá há tanto tempo Esperando Ela é uma paciente tão grave Mas às vezes Não teve nenhum órgão Compatível com ela Sim Sim Porque a gente Você está demorando É por esse motivo Pode ser por esse motivo Ou porque os outros pacientes São mais graves Mas não existe possibilidade Porque não é o médico Que controla Então quem controla A doação Que vem ao meu hospital Ao meu centro É a central É uma coisa que é superior Hierarquizada Então sai a notificação Cadastra Ele vai pro primeiro Da fila E a fila é única Então por exemplo Dentro do estado do Paraná O centro de transplantador De Curitiba Com o de Cascavel Com o de Maringá Eles concorrem todos Pros mesmos órgãos E aí vai ser distribuído E aí vai ser distribuído E alocado De acordo com a compatibilidade Conforme a emergência E com a gravidade De cada um dos pacientes Lógico que assim Vou falar que 100% Dos nossos sistemas De alocação São 100% eficazes Nenhuma maneira Ela é 100% eficazes Para falar que Prever qual paciente Que vai por exemplo Morrer primeiro Dos receptores A gente não consegue Prever o futuro Mas são scores Que são muito bem determinados Por exames laboratoriais Pela parte clínica Do paciente E além da própria Compatibilidade Do tipo sanguíneo Do peso Da altura De tudo isso Então assim É muito Correto É muito bem Determinado Por legislação E não é assim Eu não tenho controle Ninguém de nós Individualmente como profissional Como transplantador Tem o controle É uma coisa que está acima Não tem como a gente Burlar o sistema Sim Não tem como Verdade Agora Um jovem De 20 anos É Pode O órgão De um jovem De 20 anos Pode ir para o Para o corpo De uma pessoa De 70 anos Pode com certeza Pode Pode E tem mais chance De dar certo Tem mais chance De dar certo Quanto mais jovem E mais saudável Né Por assim dizer Né Sim Chega a ser estranho A gente falar De saudável Numa pessoa Que faleceu Né Sim Mas acontece Os acidentes É Acidente Os AVCs H Os AVCs Hemorrágicos Isquêmicos Podem acontecer Mas Chega até Dar uma estranheza Para a gente Falar isso Mas quanto mais Saudável É E tudo Acaba influenciando E lógico Que a gravidade Do receptor Influencia Então não adianta Eu querer comparar Um paciente Por exemplo A gente comparar Nosso resultado De transplante No Brasil Em que nós Temos uma deficiência De doadores E nossos receptores Eles transplantam Muito mais graves Do que os receptores Lá dos Estados Unidos Porque eles têm Muito mais doação Né E eles transplantam Numa condição clínica melhor Não adianta a gente Comparar o paciente Que está na UTI Gravíssimo Esperando o órgão Com o paciente Que vem de casa Conversando Andando Né Então assim A gravidade Do receptor Também influencia Então quanto mais grave Ele Maior a chance De ter complicação No pós-operatório Né Sim Verdade Isso também Influencia bastante Verdade Uma vez eu li Uma matéria Doutora Vamos ver se também Se procede Você é médico Você deve saber Que quanto mais tempo Uma pessoa fica na UTI Mais chance Ela tem De bactérias Esta pessoa É Uma pessoa jovem E que É acometida Ali pelas bactérias Né Porque tem UTIs Que são enormes De 30, 40 pacientes Então é mais risco ainda Né Da bactéria Quando ela falecer Ela pode doar Algum órgão? Se ela falecer De morte encefálica Pode O que vai acontecer A equipe que for Para qual for ofertado Aquele órgão Por exemplo Teve um doador jovem Era um trauma crâniano Ele acabou ficando Muito tempo na UTI Evolui com morte encefálica Depois de 15 dias de UTI Por exemplo Que é bastante tempo Quando a gente pensa Em doador Né Porque normalmente Acaba que a evolução Ela vai antes Né A gente vai pesar muito Então está tendo febre Estava com antibiótico Tem cultura A cultura está positiva Qual que é o tipo De perfil da bactéria É uma bactéria Que ela tem resistência A antibiótico De cobertura hospitalar Não tem Aí você vai pesar O risco benefício Para aquele receptor Então o meu receptor Ele consegue esperar Uma próxima doação Que pode vir daqui Uma semana Dez dias Um mês Ou ele é um paciente Que eu preciso Transplantar E daí o risco dele Sem o transplante É maior que o risco De eu transplantar Então essa é a parte Muito difícil A decisão Às vezes é mais difícil Que a técnica de cirurgia A gente tomar as decisões Nesses casos extremos Assim Sim, porque daí Já fica em isolamento Né Exatamente E aí você vai Considerar Vai colher cultura Do doador de novo Antes de implantar A gente vai monitorar Aquilo ali A gente às vezes Monitora os outros Receptores dos órgãos Então Ah, o meu infectou E eu invidio a bactéria Eu aviso o receptor do rim O centro de transplantador Que pegou o outro órgão Fala, olha, o meu receptor Infectou Teve uma infecção grave E a cultura cresceu isso Então fica atento pro seu Então Porque se ele infectar Pode ser que seja A mesma bactéria que o meu Entendeu Então a gente também tem Essa conversa Assim Essa integração Entre as equipes A gente avisa a central Pra central poder repassar Isso Isso pros outros Mas é uma preocupação É uma das Das causas Assim Médicas de recusa Né Quando a gente tem a doação Porque isso pode acontecer Então Eu tenho lá um órgão Que tá sendo ofertado Muitas vezes A gente pondera Pros nossos receptores E a gente pensa Não Acho que o risco Desse Desse transplante Ele é maior Do que o benefício Pro meu receptor Então Eu vou recusar Pra esse meu receptor Aqui E aí ele vai rodar Na fila E eventualmente Por que que a gente tem Você viu lá A gente tem tantas doações No Paraná E a gente nem tem tantos Transplantes assim Efetivos A gente também Manda órgão Pros outros estados Então Às vezes a gente tem Um órgão aqui Acontece isso muito No fígado Por conta dos grupos Sanguíneos Né Então por exemplo O grupo AB É muito difícil Você ter paciente Na lista Mas é muito difícil Ter doador Eventualmente Se tem um doador Aqui Não tem nenhum Paranaense AB Na lista Aí a gente Às vezes manda Pra São Paulo Pro Rio Grande do Sul Né Pros outros Centros Transplantadores Que tem Às vezes o receptor Que é compatível Às vezes aqui A gente não tem Ninguém no estado Então isso acontece Também Como nós Como estado Somos referência E muito por conta Das políticas públicas De saúde Nisso o Paraná Tá assim Muito à frente Da maioria dos estados Então per capita Nós somos o estado Que mais tem doação Hoje Que mais tem notificação Estamos muito à frente Dos outros Assim Por muito tempo Foi Santa Catarina E agora Mais recentemente Teve uma Uma pessoa Que foi muito importante No cenário do transplante Foi a doutora Arlene Ela conseguiu Assim Em conjunto Com o pessoal De Curitiba Eles conseguiram Refazer Tudo Reestruturar E a gente Conseguiu superar Suplantar Santa Catarina E hoje É o estado Mais forte Tanto que a gente Até acaba Às vezes Encaminhando órgãos Para os outros estados Do país O negócio é correr Quanto tempo E não perder o órgão Exatamente Não vai ser pra gente Tudo bem Não vai ser o meu paciente Mas vai ser o paciente De algum outro lugar E a gente consegue Se organizar Temos que pensar dessa forma Tem tanta gente Na fila Doutora Por que que quando A pessoa fica muito tempo Na UTI Ela é feito tráqueo Na verdade Ela não é nem Por tempo de UTI É por tempo de intubação Que a gente Às vezes Precisa fazer Sim A traqueostomia Ela serve Para você Evitar Algumas complicações Da intubação prolongada Por exemplo A estenose de traqueia Além disso Ela facilita Você fazer A higiene Bronquica Tudo mais Para você fazer Desmame ventilatório Ela te ajuda Também Então você consegue Às vezes Ir acordando O paciente Aos poucos Com a tráquea Isso é muito mais tolerável Do que com o tubo Mesmo Então ela não é nem Tanto com o tempo De UTI É mais com o tempo De intubação Que a gente considera Então você também Leva em consideração A idade Então o paciente Mais idoso Às vezes Tolera mais tempo De tubo Do que o paciente Mais jovem Então é mais relacionado Ao tempo De ventilação Assistida Pelo aparelho Agora vamos voltar A falar um pouquinho A respeito De doação Doutora As famílias Que estão aí Acompanhando a gente Agora Que estão Nos assistindo Qualquer lugar Aí do mundo Que estão vendo A gente agora Qual o procedimento De todos nós Da Tamires Da mãe Meu papai Já foi também Mas de todos nós Dos nossos amigos Qual que Qual que é a nossa Atitude A respeito Desta situação O mais importante De tudo Assim É que a pessoa Que tem o intuito Assim Eu tenho a vontade Eu quero fazer o bem Eu quero que se Eu venho a falecer Lógico Ninguém quer Que aconteça o pior Com ninguém Nem com a gente Nem com ninguém Da família Claro Mas se vier a acontecer Em que pese Que isso pode acontecer Com qualquer um A gente está Sujeito a isso A única certeza Que a gente tem Que a gente tem Na vida e a morte Verdade Eu tenho vontade Não Eu quero ser doador Eu quero ser Eu sou doadora A primeira coisa De todas É deixar isso Muito bem Manifesto Para a família Por quê? Mas só em palavras Também Em palavras Por quê? Hoje a gente sabe Que a legislação brasileira Ela é bem clara No sentido de que Nada que eu faça Em vida Do tipo Documento Registrar em cartório Colocar na minha identidade Que eu sou doador Isso não tem validade legal Quem é responsável Pela autorização Ou não da doação É um familiar Um familiar próximo Sim Então eu quero ser doador Eu tenho que deixar Isso muito claro Para a minha família De que eu tenho O intuito de ser Porque é ela Que vai autorizar Ou não a doação Se chegar Aconteceu pior Comigo em algum momento Nada que eu deixe Em papel Vai ter validade Se a família Não consentir Tanto que por exemplo Se você tem lá Uma pessoa Que é um indigente Que sofre um trauma De entrada no hospital Vamos dizer que Entre morte cerebral Morte encefálica Potencial doador Se não existe um familiar Que responda e autorize Não acredito Não pode ser doado nada Não pode Não pode Você tem que ter alguém Um familiar próximo Para poder autorizar Marido Filho Mãe Pai Irmão Tem que ter alguém Pode estar 100% bom E pode perder tudo Por não ter alguém Para aprovar Para autorizar Exatamente Às vezes eu fico pensando Por que não deixa Por escrito um documento Na nossa legislação Não tem validade Em outros países Você pode deixar Mas no Brasil Pode registrar em cartório Tudo É minha vontade Então espero que vocês Atendam Meu último pedido Meu último pedido Mas no Brasil A gente não tem Não tem validade legal Nenhum tipo de documento Desse Então assim Vai muito mais A nossa conversa franca Com a família Então assim Minha família sabe Nossa A minha vida É o transplante Então assim Todos eles Eu brinco Eu falo que se alguém Fizer uma coisa Dessa comigo Não me deixasse Doador Eu venho puxar a perna Mas é verdade Eu também quero ser Eu falo assim Não, olha Né Vocês sabem, né Não fumo Não tomo bebida de álcool Nada Eu me cuido Eu Eu tinha certeza Que um dia Eu ia doar um órgão Pra minha filha Sabia Eu tinha isso Dentro de mim Né Ela já tinha sido Transplantada Tudo Mas Eu doei O meu rim Pra ela Depois, né E E fico muito feliz Porque ela viveu Uns bons anos ainda Com o meu órgão Então Eu sou Foi assim Eu fiz o que estava No meu alcance Eu dei a vida Pra ela duas vezes Não, fez Mais, né Assim É E o transplante intervivos É uma coisa que Vê assim O geramento da medicina É assim Primo do non-chere, né Então primeiro Eu não vou fazer o mal Pra ninguém É E aí Olha como é assim O transplante intervivos É uma coisa que Ela é linda Assim É O doador do intervivos Assim Mais ainda do que o doador De pós-morte Porque você está vivo Você tem chance De um dia adoecer E você O tamanho do amor É que assim O amor de uma mãe Por um filho A gente não É imensurável, né Não tem como a gente Delimitar em palavras Mas a gente vai submeter Uma pessoa saudável A um procedimento cirúrgico Que ela não precisaria fazer É Pra beneficiar uma outra pessoa Uma outra pessoa que você ama Mas olha como isso é assim É pesado também Pro médico Pra equipe Então assim Uma das maiores tristezas Que você tem Pra uma equipe de transplante É quando acontece Qualquer coisa De complicação Com o doador Intervivos Assim É muito difícil Pra gente lidar É muito triste Porque assim Você pega uma pessoa saudável E coloca ela num risco Submete a um risco Um risco que ela conhece Né Que é do procedimento cirúrgico De grande porte Não é uma cirurgia pequena Não É bastante sofrido Muito sofrido É sofrido Mas quando você faz Hoje eu sou mãe Eu com certeza Doaria pra minha filha Ria em fígado Doaria minha vida pra ela É só se cuidar E você vive muito bem Com o órgão Se ele está bom Mas não é fácil É um altruísmo muito grande É amor De mãe pra filha É muito amor Verdade Verdade Mas a gente faz Qualquer coisa mesmo Quando a gente ama Né E eu faria tudo de novo Cuido do meu rim Como uma joia preciosa Pra ter certeza Então faço o exame Duas vezes por ano Até três vezes Pra ver como que está tudo Está tudo certo Tamanho A creatinina Que mais me preocupa Mas eu faço E meu médico Ela de Cascavel O médico cuidava dela Hoje ele cuida de mim Mas está tudo bem Está tudo de acordo Já vai fazer Uns nove anos Né E eu estou Ótima Minha creatinina Está Zero Nove Três Nem a minha Está boa Sim Ver como eu cuido Direitinho Então gente Olha Seja um doador Salve vidas Eu fiz isso Faria tudo de novo Eu Depois encontrei Uma carta dela Até ela falando Do órgão Que eu doei A coragem Que eu tive Porque infelizmente Ainda tem pai E mãe Até irmão Que não doam Eles podem ser um doador Mas eles não querem Porque eles têm medo De morrer É verdade Tudo isso A gente viu Dentro do hospital A gente viu Muitas histórias Mas enfim Eu fiz a minha parte E fiquei muito feliz Em poder Dar mais anos De vida Para ela Beijos para todas Que Deus abençoe Grandemente Um abençoado Descanso Para todos Eu volto Eu volto Eu volto a qualquer momento Com mais uma edição Do programa Da Tamires Somente para vocês Mas É para refletir É momento de reflexão Do nosso bate-papo No dia de hoje Beijos e abraços Tchau 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 Tchau.